O clube é um dos mais tradicionais do futebol gaúcho. Em 2018 completou 100 anos de fundação, tem títulos importantes dentro do cenário estadual e é considerado por muitos como o mais querido da cidade. Na série sobre atletas e equipes que recebem o apoio aqui da UPF, hoje a gente fala um pouco mais sobre o Esporte Clube Gaúcho. Não é todo clube pequeno do interior do país que tem uma estrutura como essa, que conta com o ginásio poliesportivo com capacidade para 10 mil pessoas e um estádio moderno dentro dos padrões FIFA de segurança e funcionalidade. A cidade de Passo Fundo tem esse privilégio. O Esporte Clube Gaúcho é um clube centenário que esteve falido, quase extinto e como no milagre ressurgiu. E muito se deve a isso daqui, a força de sua torcida, o principal patrimônio do clube. Hoje o clube tem time, comissão técnica e estrutura invejada por outros clubes. Tudo para oferecer à torcida a sua razão de existir, que é fazer futebol. A gente planeja organizar toda a parte administrativa do clube. A gente já criou várias diretorias e a gente pretende sair ao fim de 2020 com o time na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Esse é o nosso principal objetivo. E para atingir esses objetivos, o planejamento passa pelo futebol, claro. Por isso, o clube apostou em Fabiano Borba. Com 42 anos, o técnico é formado em educação física, com estádios no Brasil em clubes como Grêmio, Inter e Corinthians. No exterior, trabalhou um tempo na Inter de Milão e Juventus da Itália. Fabiano e o Esporte Clube Gaúcho trabalham juntos com objetivos comuns, o reconhecimento. Eu gosto do time agressivo, que procura marcar pressão no adversário, tendo bastante aposta de bola, mas sendo vertical. Acho que isso é importante, cortar sempre os espaços do adversário, mas valorizando muito a aposta de bola. O clube Alviverde disputa nesse segundo semestre a Copa Vianney Carlet. São 23 times divididos em três chaves, em busca do título e do acesso à Copa do Brasil. Cada partida a gente tem que estar evoluindo. Hoje mais uma partida importante para crescer na competição, para estarmos fazendo campanha e brigando no bloco ali de cima. Então, os atletas vêm assimilando bem aquilo que a gente vem passando para eles e a nossa expectativa é muito boa. E nessa retomada do Gaúcho ao futebol profissional, teve uma ajuda que foi fundamental. A parceria com a Universidade de Passo Fundo, uma relação que já dura seis anos. O UPF é uma referência no estado e que está no Brasil nessa área, de toda a área de saúde. E nós aqui como clube de futebol dependemos disso, dependemos de toda essa estrutura de fisioterapeutas, nutrição. E a UPF foi muito importante até agora e acredito que vai ser mais importante ainda nessa nossa nova gestão. ficialização começa a fazer vocês. 睡 iv 3 E E 7 7 8 9 9 Legenda Adriana Zanotto